Só pra não deixar passar, gente, porque o PCO, PCO é o partido que eu gosto de zoar, né? E eu achei legal que o Poder 360 fez uma seleção aqui de notícias pra vocês ficarem por dentro de tudo. Vamos olhar aqui lá no Poder 360 pra gente acompanhar. Ganhamos do Július então, exatamente, anda. PCO diz que Moraes é pior do que Elon Musk. O Partido da Causa Bilionária, né, queridos? Partido da Causa Operária de Esquerda vai às redes sociais se posicionar contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha lá. Partido da Causa Operária, uma legenda que se identifica com o espectro político de esquerda, mas não é de esquerda, atende aos interesses do Rui Costa Pimenta, foi às redes sociais, no dia 7 de abril, se posicionar contra o Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, após a decisão do magistrado de reagir às críticas ao dono do X, Elon Musk, com a inclusão do bilionário no inquérito das milícias digitais. Alexandre de Moraes é pior do que Elon Musk, escreveu em seu perfil na rede de Musk. O PCO não defende bilionário, defende a liberdade de expressão. Quem defende a censura é quem defende os bilionários, afirmou o partido numa das postagens. Ou seja, vou passar meu paninho aqui para o segundo maior bilionário do mundo, e é isso aí que o PCO faz. É uma vergonha esse partido, é uma vergonha. Em outra postagem, o PCO defende a liberdade de expressão irrestrita. Alexandre de Moraes, que era a censura absoluta, escreveu a legenda aqui, sempre enchendo o saco. Os posts são uma crítica à tensão entre o ministro do Supremo Tribunal Federal e o dono do X, Elon Musk, que levou um tom contra o magistrado no sábado. Musk perguntou por que Moraes exige tanta censura no Brasil. Comentário de Musk veio na sequência das acusações feitas pelo jornalista americano Michael Schellenberger no dia 3 de abril. Segundo Schellenberger, o ministro tem liderado um caso de ampla repressão. A liberdade de expressão no Brasil. Musk chegou a dizer que fecharia o Twitter no Brasil e que divulgaria as exigências de Moraes que violam as leis. Ele também chamou o ministro de tirano, totalitário e draconiano, dizendo que deveria renunciar ou sofrer um impeachment. Neste domingo, Moraes reagiu, incluindo o milionário. Neste domingo não, faz um domingo atrás, na verdade. Como investigado no Inquérito das Milícias Digitais, protocolado em julho de 2021, em que investiga os grupos que estariam atuando contra a democracia, o documento cita dolosa instrumentalização criminosa. Moraes também determinou que a plataforma não desobedeça qualquer ordem judicial já emanada, a exigência se estende a reativar perfis, já bloqueados por determinação do Supremo ou do TSE, a multa diária de 100 mil em caso de descumprimento. Musk versus Moraes. Em nota oficial, o X disse que vai recorrer à justiça por acreditar que as determinações judiciais de bloquear contas não estejam de acordo com o marco civil da internet ou com a Constituição Federal do Brasil. Até a publicação dessa reportagem, o ministro Alexandre de Moraes, que tem perfil no X, não se manifestou publicamente a respeito das declarações de Musk. Ao Poder 360, a assessoria de imprensa do Supremo informou que a Suprema Corte não comentará esse caso. O que é essa picaretagem aí do Twitter Files? No dia 3 de abril, o jornalista americano Michael Schellenberger publicou uma suposta troca de e-mails entre funcionários do setor jurídico do X no Brasil entre 2020 e 2022, falando sobre solicitações de ordens judiciais recebidas a respeito de conteúdos de seus usuários. As mensagens mostrariam pedidos de diversas instâncias do Judiciário Brasileiro, solicitando dados pessoais de usuários que usavam hashtags sobre o processo eleitoral e moderação de conteúdo. Schellenberger criticou especificamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, criticando-o por liderar um caso de ampla repressão de liberdade de expressão no Brasil. Segundo ele, Moraes emitiu decisões do TSE que ameaçam a democracia no Brasil, ao pedir a intervenção em publicações dos membros do Congresso Nacional e dados pessoais de contas, o que violaria as desdiretrizes da plataforma. Os autos do processo mencionados, no caso, estão sob sigilo. O caso foi batizado de Twitter Files Brasil, em referência ao Twitter Files, originalmente publicado em 2022, depois que Musk comprou o X, em outubro daquele ano. Na época, Musk entregou o material a jornalistas que indicava como a rede social nas eleições americanas de 2020 colaborou com autoridades dos Estados Unidos para bloquear usuários e suprimir histórias envolvendo o filho do então candidato à presidência do país, Joe Biden. Os arquivos publicados por jornalistas incluem trocas de e-mail e revelam, em certa medida, como o Twitter reagia a pedidos de governo para intervir na política de publicação e remoção de conteúdo. Em alguns casos, a rede social acabava cedendo. No caso brasileiro, Musk não foi indiciado como fonte que forneceu material. No entanto, o empresário escalou críticas amorais durante alguns dias. E aí tem os comentários do Elon Musk. É isso, queridas e queridas. Deixa eu ver aqui se temos mais algumas coisas. Mas essa é a piada chamada Partido da Causa Operária, que são caras que fazem um desserviço, né, meus caros. É...